Você curte uma praia, mesmo com sol forte Se não tiver banheiro, é só cagar no short Cagar no short, cumpade Cagar no short Cagar no short, cumpade Cagar no short E se não tiver banheiro, limpa a bunda no coqueiro E se não tiver banheiro, limpa a bunda no coqueiro No coqueiro, cumpade No coqueiro Ah, no coqueiro, cumpade No coqueiro Se você curte uma praia, mesmo com sol forte Se não tiver banheiro, é só cagar no short, cumpade Cagar no short, cumpade Cagar no short Cagar no short, cumpade Cagar no short E se não tiver banheiro, limpa a bunda no coqueiro E se não tiver banheiro, limpa a bunda no coqueiro No coqueiro, cumpade No coqueiro No coqueiro, cumpade No coqueiro